A partir do dia 24, a semana 4 está no ar e você vai ver um terrível assassino, marcando suas vítimas com os olhos do terror, as verdades da prisão em Confidências de uma prisioneira americana, a procura da mulher perfeita com Julie Andrews e Bo Derek em Mulher Nota 10, os sonhos de uma jovem destruídos em Castelos de Gelo, lunáticos que têm apenas um prazer, a morte, não perca, Os Caçadores de Atlântida, muita diversão e o máximo dos absurdos em O Garoto do Futuro com Michael J. Fox, e no sábado e domingo, a reprise de Confidências de uma prisioneira americana e Caçadores de Atlântida, semana 4, começa dia 24 e vai até o dia 1º, quem procura bons filmes, acha aqui. Nessa segunda, uma mulher muito poderosa. Eu não me importo a quem sofra, eu não me importo nem com a lei, não vou deixá-la tirar de mim, a única lembrança que o meu filho deixou. Quem atravessar seu caminho, pode se meter numa grande encrenca. Dois anos de trabalho esforçado na colônia penal de Windham. O Pequeno Prisioneiro, episódio de Lucan, nesta segunda, 8 e 15 da noite. SBT Vídeo e Omnivídeo trazem ao público o registro da consagração de Betty Carvalho no Montrou Jazz Festival. A Europa já viu e curtiu, e agora chegou a sua vez. Betty Carvalho no Montrou Jazz Festival. Bete Carvalho no Montrou Jazz Festival. Já a venda em fitas VHS, nos melhores magazines e locadoras. Lançamento Omnivídeo e SBT Vídeo. Estamos mais uma vez aqui na Brasital, conferindo as ofertas para amanhã, segunda-feira. Nesta banca, mais uma vez, 4 mil metros de tecidos para lençol, com 2,20 de largura, por apenas 199 o metro. Aqui, mais 3 mil metros de flanelas a 155 o metro. Temos aqui o Paralim a 99 o metro. E nesta banca, mais de 2 mil toalhas de banho a 199 cada. Brasital, ótimas ofertas. O homem sempre procurou conquistar o seu espaço, evoluir. E hoje chegamos à era do computador. A eletrônica domina o mundo. O Estado do Paraná sempre acompanhou esta evolução. Sempre conquistou o seu espaço. Por isso, não é à toa que é considerado o melhor jornal do Paraná. Conquiste você também o seu espaço. Leia. O Estado do Paraná. O Jornal do Ano 2000. Com o mesmo carinho em que você cuida dos entes queridos, O Centro Auditivo Telex fabrica seu aparelho auditivo personalizado intra-auricular D505iA. Seus circuitos são selecionados através do computador. Para garantir a você uma audição tecnicamente perfeita. O D505iA é invisível. Um toque de bom gosto que o Centro Auditivo Telex oferece a você. Telefone 225330. 225330. Consulte seu médico. Atenção a CISI Região. De 11 a 16 de abril, George's Confecções promove a super campanha de inverno. Cobertores, agasalhos, jaquetas, jeans e moletons a preços nunca vistos. Aproveite e antecipe suas compras de inverno. George's Confecções. A Tibagim está presente também em Humoarama com sua nova sucursal para atender ainda melhor o Humoarama em região. A nova sucursal fica no edifício Centro Comercial, Terceiro Andar, Sala 303, Folha 225080. Tibagim e SBT fazendo sempre o que é melhor para vocês. Ueta Cine Fotosom, 17 lojas, revelando a cores, informa a hora certa. Zero hora e 14 minutos. Minilab, o equipamento do século XXI. A Ueta revela seu filme em 27 minutos com perfeição e alto padrão de qualidade. A revelação, tempo recorde em todo o mundo. Ueta Cine Fotosom. Nesta segunda. Vocês, americanos, pegaram essa coisa de chantagem e a transformaram em arte. No jogo sujo do poder, chantagem. Aquele micropóton contém informações que seriam catastróficas para a América nas mãos erradas. Uma sorte da missão para o detetive Hammer. Cuidado! Mike Hammer. Nesta segunda, logo após Vejo Gordo. Quem procura, faixa aqui. Será repetido hoje, logo após sua exibição normal. O que é 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 o que